Alegria, bom dia, com uma grande, grande alegria ainda no coração, com todos os frutos desse Festival das Famílias, o primeiro que transmitimos online e que atingiu centenas e centenas de famílias. Queremos de verdade começar essa manhã de segunda-feira com o nosso coração cheio de ação de graças. E quero lhe dizer que muitos nos perguntam onde ter as notas, como podermos ter todo o material. Foi preparado com muito carinho na nossa última revista Toleled, sobre um número especial sobre o Festival das Famílias. Então, adquirindo essa revista, você pode fazer a sua assinatura no Belogos. Adquirindo essa revista, você vai ter o conteúdo das formações, artigos muito profundos, que ajudam justamente a aprofundar, a continuar a aprofundar os temas tratados no Festival das Famílias e que são úteis para toda a família. Então, lhe recomendo esse número e recomendo que continuemos assim a aprofundar os temas trabalhados nesse Festival das Famílias. Foi um tema muito forte ao longo de todo esse festival que foram tratados. E hoje, nessa Léxio, a Igreja nos oferece mais um casal santo, e um casal de reis. Santo Henrique e a sua esposa Cunegundes, um nome estranho, mas nem por isso ela deixou de ser muito santa e de estar ao lado de sua esposa, ajudando nesse papel importante de governo governo santo, de serviço dos pobres, de serviço de toda uma nação. E é um exemplo para todos nós, como um casal é chamado a uma grande santidade. O nome Henrique é bonito porque o nosso fundador se chama Jorge Henrique. Então, o que o nome Henrique quer dizer? Vem do germânico, que significa chefe do lar, líder, pai de família e ainda o mais respeitado. Colocar o nome de Henrique é invocar as virtudes de determinação, sensibilidade, vida interior profunda, bondade, liderança e sabedoria. E é de verdade, creio que são qualidades que também o nosso fundador tem. Enquanto rei, ele foi responsável pela reforma da monarquia dos mosteiros e do clero. Então, foi um rei não só preocupado com a questão temporal do governo do seu país, mas também dos mosteiros e do clero. E deu um exemplo de enorme honestidade moral. Eu acho que nós podemos hoje invocar Santo Henrique para tantas situações de corrupção, tantas situações em que precisamos de suplicar que Deus nos envie homens de governo, homens de Estado, homens políticos com essa honestidade moral. E deixa todo um legado, Santo Henrique, de prudência, de governo justo, de honestidade e de santidade. Então, devemos de verdade estar nessa interseção pelos nossos políticos. Santo Henrique vai se casar com essa princesa, Cunegunes, princesa do Luxemburgo, que é um país muito querido a nossa comunidade. Recebemos muitas ajudas através de um organismo que se chama Hand in Hand, um organismo que cuida de crianças e que nos ajuda desde a primeira hora. E é essa princesa desse país que vai ajudar o seu esposo durante 27 anos no governo. E com a morte de Henrique II, o seu reconhecimento de santidade, a sua esposa foi morar no mosteiro, cortou os cabelos, viveu uma vida de austeridade, de pobreza e passou a obedecer às suas superioras até ir ao encontro do seu esposo no céu. Então, ambos morreram com a coroa do Sacro Santo Romano do Império Terrestre, mas também com a coroa do Império Celeste. Então, bonito um casal, logo a seguir ao Festival das Famílias, providencialmente a liturgia nos dá um exemplo de um casal santo, um casal de reis, mas reis que sabiam que o grande rei é o próprio Cristo. E hoje vamos dar, então, início à nossa léxia, propriamente dita, com o profeta Isaías. Vocês podem abrir a passagem Isaías 1, versículo 10, versículo 17. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, prestei atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de bezerros cevados, de sangue de touros e de cordeiros e de bodes, não tenho prazer. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisásseis nos meus átrios? Basta de trazer-me oferendas vãs, elas são para mim incenso abominável. Lua nova, sábado e assembleia, não posso suportar falsidade e solenidade. Vossas luas novas e vossas festas, minha alma as detesta. Elas são para mim um fardo, estou cansado de carregá-lo. Quando estendeis as vossas mãos, desvio de vós meus olhos, ainda que multipliqueis a oração que não vos ouvirei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de minha vista vossas más ações, cessai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão e defendei a causa da viúva. Então, o profeta Isaías, que tem uma palavra forte, que é contra esse culto exterior, de sacrifícios exteriores, mas que o coração não se converte. E o Senhor não quer todo esse culto exterior se não há um coração que cessa de praticar o mal, que aprende a fazer o bem e que busca o direito, que busca corrigir o opressor, que busca fazer justiça ao órfão e defender a causa da viúva. É verdade que a palavra de Deus dá uma atenção muito particular ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. São os três casos de grande vulnerabilidade que a palavra de Deus nos ensina a cuidar, a proteger, a ser esses guardiões, aqueles que são mais vulneráveis. O órfão, a viúva, o estrangeiro. E o Santo Padre não cessa de nos pedir de rezarmos justamente por todos aqueles que são emigrantes para outros países, por causa da guerra, por causa das violências, por causa da miséria, e que finalmente são como que estrangeiros na terra onde os acolhe e muitas vezes são desprezados, não são bem acolhidos. Devemos ter esse coração que verdadeiramente ensina a amar. Lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas más ações, cessai de praticar o mal. E eu creio que um festival de famílias é um tempo muito bonito, de formação, mas também de revisão de vida, de cessarmos de praticar aquilo que é mal aos olhos de Deus, de cessarmos de praticar aquilo que não agrada a Deus, que não constrói a unidade familiar, que não nos faz ter um só coração e uma só alma. Aprendei de mim a fazer o bem. Devemos verdadeiramente aprender com Deus a fazer o bem, a voltarmos ao seu coração, a pedir toda a graça, todo o amor do seu coração para verdadeiramente avançarmos com Ele e buscar com Ele a alegria de podermos ter esse tempo bonito de salvação, esse tempo bonito na sua presença, aprendendo a buscar aquilo que é reto, aquilo que é bom. O Salmo 49,50 vai justamente continuar essa meditação desse Espírito Contrito. Não te acuso pelos teus sacrifícios, teus holocaustos estão sempre à minha frente. Não vou tomar um novilho da tua casa, nem um cabrito dos teus apriscos. Que te adianta recitar meus preceitos e ter minha aliança na boca, uma vez que detestas a disciplina e rejeitas as minhas palavras? É isso que faz sofrer o coração de Deus, o fato de nós detestarmos a sua disciplina e rejeitarmos as suas palavras. O Senhor não quer um culto externo, o Senhor não quer sacrifícios exteriores, o Senhor quer um coração filial que se deixe ensinar, que se deixe corrigir. Imagina que eu seja como tu, eu te acuso e te exponho aos teus olhos. Eu te acuso e te exponho aos teus olhos. Quer dizer que o Senhor, como um Pai, vai nos corrigir, vai expor diante de nós o nosso erro, porque nos ama e porque quer a nossa salvação. E olha o versículo 23, tão bonito desse Salmo. Quem oferece uma confissão me glorifica, e ao homem íntegro mostrarei a salvação de Deus. Quem me oferece uma confissão me glorifica. Meu Deus, se você puder hoje se confessar, será uma grande graça. Quando confessamos o nosso pecado, quando pedimos misericórdia, quando pedimos perdão ao Senhor, quando queremos consolar o coração de Deus, nós glorificamos a Deus. Isto é, nós deixamos que o Espírito Santo verdadeiramente nos santifique e por isso dê glórias a Deus. Então, o Senhor não quer de nós uma pessoa obstinada, uma pessoa endurecida, uma pessoa que só faz práticas exteriores, mas ao contrário, Deus quer de nós um coração humilde, um coração que se arrepende do mal, um coração que é capaz de se deixar educar, se deixar corrigir e confessar o seu pecado. Mateus 10, 34 até 11, 1. Ele diz assim, Mateus 10, 34 até 11, 1. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos dos homens serão os seus próprios familiares. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por minha causa, esse a guardará. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe o que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar as instruções aos seus discípulos, partiu dali para ensinar, pregar na cidade dele. Que bonito ver Jesus que nos alerta, que no seio das famílias, muitas vezes há oposições, muitas vezes há divisões, muitas vezes os filhos estão contra os pais, os pais contra os filhos, a nora contra a sogra, a sogra contra a nora. Mas o Senhor, Ele vai fazer essa obra de iluminação da situação real, mas uma obra de correção. E como é que Ele corrige as divisões? Olha que bonito, que interessante. A família está se opondo, um se opõe ao outro. Como é que o Senhor corrige? Ele corrige dando a hierarquia do amor. Se você ama mais o outro do que a mim, diz o Senhor, você não é digno de mim. Quer dizer que, se nós idolatramos as criaturas, toda a nossa relação familiar se complica. Mas se nós pusermos Deus em primeiro lugar e amarmos a cada irmão, a cada membro da nossa família, por amor a Deus e em Deus, toda a família se ordena de forma unida, de forma plena. Então, o segredo para acabar com as divisões é colocar Deus no meio. O segredo para acabarmos com as divisões na família é pôr Deus no lugar de Deus. E aí, é de verdade, nós não somos dignos de Deus se não pusermos em primeiro lugar. Nós não somos dignos de Deus se não pusermos Deus em primeiro lugar. Aquele que não toma a sua cruz, que não me segue, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quer dizer que, pormos Deus em primeiro lugar na nossa vida, dar-lhe o lugar de Deus, vai também me dar uma consciência da minha própria missão. tomar a minha cruz e seguir quer dizer tomar o preso da minha responsabilidade, da minha missão, daquilo que só eu vou carregar. E claro que eu vou carregar em Deus, com Deus, claro que eu vou carregar ajudado por uma família espiritual, mas a minha missão é minha. A missão que eu devo realizar foi me confiar na mim. E ela é uma missão específica, e cada um de nós tem uma missão específica. Então é muito importante, verdadeiramente, tomarmos a nossa cruz e caminharmos no seguimento do Senhor. E olha o versículo 39, muito bonito. Quem acha a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a guardará. Quer dizer que somos chamados a perder a nossa vida mesquinha, os nossos projetos, muitas vezes pequenos, face ao grande projeto que Deus tem praticado de nós. Somos chamados a trocar o pouco, pelo imenso. Somos chamados a trocar o humano pelo divino. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe o que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá com recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de um justo. E quem der, nem que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Então bonito, vivermos que verdadeiramente Deus quer nos ajudar a nos tornarmos esses profetas e que quando vamos em casa de alguém, quando vamos evangelizar, na verdade não vamos trazer a nossa pessoa, mas aquele que nos enviou, que é o próprio Deus. Então fica aqui essas três leituras muito fortes, muito bonitas. E eu creio que a palavra que me transpassou nesse momento de lexo, de contemplação da palavra, Mateus 10,39. Aquele que acha a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai achá-la. Na evangelização, na vida consagrada e também em sermos famílias consagradas a Deus, devemos aceitar perder a nossa vida, mas vamos achar uma plenitude de vida que não esperávamos ter. Acredite que quando aceitamos perder, recebemos bem mais do que quando de uma forma muito egoísta, tentamos defender as nossas ideias a todo preço, a todo custo. Então aceitar que Deus venha nos converter, aceitar que Deus não queira um culto meramente exterior, mas que Deus queira um culto profundo, culto interior. Aceitar que Deus quer um coração contrito, que se deixe ensinar e um coração que aceita perder a sua vida para deixar a vida de Deus agir em nós e através de nós. E esse santo que eu vos falava, Santo Henrique, o nosso fundador se chama Jorge Henri, Henrique. Esse santo fundador nasceu no ano de 973, na Baviera, e sucedeu ao seu pai, tendo sido eleito imperador. E distinguiu-se, de fato, por esse zelo em colaborar com a ação evangelizadora da igreja, com toda a atividade missionária. E olha que bonito, fundou vários bispados e dotou vários mosteiros. Morreu no ano de 1024 e foi canonizado pelo papo Eugênio III em 1146. Então, ele foi elevado, o santo Henrique, não só pelo seu bom governo, mas também pela contemplação das realidades eternas. E é um santo para nós rezarmos para percebermos que justamente essa vida desse mundo é toda ela muito instável, que tudo é muito passageiro e o que vai permanecer mesmo são as realidades eternas. Hoje, na leitura patrística, vamos ler, então, um texto que comenta justamente a vida de santo Henrique. E o título é Ele garantiu os bens da paz e a tranquilidade da igreja. Este santíssimo servo de Deus, depois de ter sido sagrado rei, não se limitou às preocupações do reino temporal. Anota bem isso, porque eu creio que é um segredo para as nossas famílias. não se limitar apenas para as preocupações do reino temporal. Mas querendo alcançar a coroa da imortalidade, decidiu combater pelo rei supremo a quem servir é reinar. Servir é reinar. Manifestou o maior zelo em promover o culto divino, enriquecendo as igrejas com diversas doações e oferecer-lhe todo tipo de ornamentos e alfaias sagradas. Fundou nos seus domínios o bispado de Bamberg, dedicado aos príncipes dos apóstolos São Pedro e São Paulo e ao glorioso mártir São Jorge e confiou a jurisdição da Santa Igreja Romana de modo particular. Pretendia, assim, prestar à primeira sede da cristandade a honra que lhe é devida por instituição divina e dar maior firmeza à sua fundação, colocando-a sob tão alto patrocínio. Mas para que fique mais claro aos olhos de todos o cuidado com que esse pediosíssimo varão se empinhou em garantir para a sua nova igreja os bens da paz e da tranquilidade, tendo em vista também os séculos futuros, intercalamos aqui o testemunho de uma carta sua. Então, agora é aqui o próprio Santo Henrique que vai escrever. E ele diz assim, Henrique, rei por divina clemência a todos os filhos da igreja, tanto os futuros quanto os presentes. As palavras salutares da Sagrada Escritura ensinam-nos e exortam-nos a deixar os bens temporais e a menosprezar as comodidades terrenas a fim de procurarmos alcançar as moradas eternas que permanecem para sempre no céu. Com efeito, a glória presente enquanto a possuímos é fugaz e vã, a não ser que pensemos simultaneamente na glória eterna do céu. Então, que bonito, esse rei Henrique com essa consciência que tudo o que é desse mundo é passageiro. Tudo o que nós muitas vezes não queremos perder, tudo isso vai passar e nós vamos perder. Mas aquilo que é eterno é o reino dos céus. A misericórdia de Deus, diz Santo Henrique, proporcionou contudo ao gênero humano um remédio eficaz ao estabelecer que um lugar da pátria celeste fosse adquirido com os bens terrenos. Por isso, não nos esquecendo nós da bondade divina e não desconhecendo que fomos elevados à dignidade real por dom gratuito da misericórdia de Deus, julgamos conveniente não só ampliar as igrejas construídas pelos nossos antecessores, mas para a maior glória de Deus, edificar também outras novas e empinhar-nos por engrandecê-las com dádivas de nossas devoções. Portanto, não fechando os ouvidos aos mandamentos do Senhor, mas prestando obediência aos divinos conselhos, desejamos colocar desde já no céu os tesouros que nos foram otorgados pela riqueza e generosidade de Deus. Porque lá os ladrões não desenterram, nem roubam, nem a ferrugem e a traça os roi. Deste modo, ao pensarmos nos bens que lá vamos agora acumulando, durante o tempo presente, o nosso coração vive desde já no céu. Olha que bonito! Esse rei que percebe que o nosso coração é feito para viver desde já no céu. Ele, pelo desejo e pelo amor, por conseguinte, queremos que todos os fiéis saibam que o lugar chamado Bamberg, parte da nossa herança paterna, foi elevado à sede e sólio episcopal. Aí se perpetuará a nossa memória e a de nossos antepassados, e será oferecido continuamente o sacrifício da salvação por todos que professam a verdadeira fé. Tão bonito esse rei, com essa consciência tão profunda de que os bens dessa terra todos passam, que os grandes tesouros que nós temos que fazer, valer, são os tesouros no céu, e que logo, logo, é na morada celeste que vamos nos encontrar. Então, nesse dia bonito de Santo Henrique, padroeiro hoje também da Filândia, queremos de verdade nos confiarmos a sua oração e pedir que, como pai de família, como governadores, como governantes, como membros, chefes de empresa, como tantas profissões, tenhamos sempre essa certeza que é o reino dos céus que é o que importa. E é bonito, uma curiosidade da vida de Santo Henrique é que ele vai receber uma moção quando vive já na sua família, toda uma família muito santa, então não era só ele que era santo, mas era toda a sua família santa. Os seus irmãos também renunciaram ao conforto do castelo para se dedicarem somente à fé. E quando ele tinha 23 anos, Henrique tem um sonho com o seu mestre, São Wolfgang, que havia falecido dias antes e que apareceu a ele depois de morto. E ele vai escrever esta mensagem para Henrique entre seis. Então Henrique vai achar que é primeiro que ele morreria em seis dias, então ele vai fazer penitências, ele vai se converter, se purificar para se entregar a Deus, e passaram seis dias e nada aconteceu. Então ele pensou que tinha interpretado erradamente a mensagem e voltou ao seu martírio por seis meses, se penitenciando, e nada aconteceu. Então ele diz, bom, na verdade deve ser então seis anos, e durante seis anos, o rei da Alemanha continuava a se preparar para não se deixar levar pelas pressões do materialismo. Interessante. Ele sentia que era de verdade chamada a essa purificação de não se deixar levar pelas pressões do materialismo. E durante todo esse tempo fez as reformas da monarquia, do clero, dos mosteiros, e foi exemplar. Então ele vai nos deixar esse grande legado de governo justo, de homem santo, que nos dá um exemplo muito bonito de vida celeste, de vida familiar santa e de vida política santa, reis que são santos. Então, Santo Henrique, rogai por nós, e Santa Cunegunes, rogai por nós também. Eu quero me alegrar por todo esse dia, também agora, no Pós Festival das Famílias, com todas as graças alcançadas. Você que está inscrito no Belogos, vá lá, retome as informações, medite de novo, partilhe com a família, nos envie também os seus testemunhos. E se você ainda não está, mas quer ter acesso, vai lá no Belogos, todas as pregações estão lá, então você ainda pode fazer a sua inscrição, ainda pode fazer a sua assinatura, também na revista, e tole-le-le-de, e ter todo o conteúdo que nós lhe prepararmos, com muito carinho. E hoje damos continuidade à nossa programação, na nossa web TV, como de cada dia, o nosso Santo Rosário, o Terço da Misericórdia, com esse percurso bonito da Misericórdia, com a irmã Maria Faustina, temos a adoração, a Santa Missa, diretamente de Belém, com o Padre Tiago, e esse programa bonito, até aos confins da Terra, com o nosso irmão João Paulo, e toda a equipe do seminário, que continua a nos fazer descobrir os atos dos apóstolos, e nos fazer desejar, sermos missionários, até aos confins da Terra. Então, lhe desejo um santo dia, um dia de santidade em família, um dia em que aceitamos que Deus nos faça passar desta vida para uma vida muito mais plena, e aceitar perder a nossa vida para ganhar a vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos guarde, todos juntos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Filho e Espírito Santo.